Olá, hoje estou aqui com o repórter Victorino Sherman. Começou na Rádio Globo, passou pelas principais emissoras do Rio de Janeiro, Record, Bandeirantes, Sport TV e agora está na Fox. Vou começar logo para vocês poderem saber um pouco da história desse repórter que já tem algumas Copas do Mundo na bagagem, Olimpíada, vamos lá. Vamos, Victorino, conta para a gente, sua carreira, como é que foi? Olha, Neide, eu começo a carreira no rádio, mas sempre querendo uma porta para a televisão. Eu entro na televisão, eu era da Rádio Globo e entro na televisão como produtor, foi a primeira porta que abriu. É muito difícil que uma porta se abra, a não ser num processo de seleção mais profundo, como existe, por exemplo, no Sport TV, mas que uma porta se abra para uma pessoa que já não é conhecida como repórter, entrar já no vídeo. O caminho natural, pelo menos o meu ou da minha geração, foi entrar como produtor. Entrei como produção de esportes para a TV Bandeirantes. E como era uma estrutura muito pequenininha, um dia faltou o repórter, você ficou doente, viajou, precisou de uma outra pessoa para fazer uma matéria e, aos poucos, eu fui fazendo. É claro que muito devagar, demorei para pegar a forma. Existe uma espécie de fórmula, uma formulazinha que você vai pegando, trabalhar com imagem, eu nunca tinha trabalhado com imagem, texto e imagem. E aí, acabei ficando como repórter da TV Bandeirantes de dois anos e, a partir daí, foi. Fui para a Record, passei um ano na Record e depois fui para o Sport TV. No Sport TV, passei dez anos lá. Eu acho que foi onde realmente eu aprendi a fazer televisão. E a exigência do padrão Globo é um padrão que faz você aprender. A repetição e o padrão faz você aprender e te dar uma segurança. E, nesses dez anos, me especializei como repórter de ao vivo, embora seja uma pessoa tímida. Fazer ao vivo, para mim, era um pavor. E, depois de tanto ao vivo que eu passei a fazer, o meu apelido, meu nome é Vitorino, e o meu apelido ficou Vivorino. Eu, até hoje, faltando dez segundos, eu tenho uma adrenalina, que já não me paralisa como paralisava antes. Eu me acostumei com aquela sensação. E aprendi. Então, assim, ser tímido não é impedidor para você fazer um ao vivo. Tem que controlar e vai pegando as técnicas. Você vai aprendendo com os mais velhos, como é que faz. Vai errando. Não é o fim do mundo quando erra. Vai errando. E vai aprendendo. Então, me especializei em ao vivo no Sport TV. Fiquei dez anos lá, numa mudança de diretoria. Eu acabei saindo e fui para a Fox, que é uma emissora que, fundamentalmente, investe em ao vivo. Existe um padrão mundial da Fox. A Fox é uma emissora que tem 27 países. Na América do Sul é muito forte. No México e na Argentina. E é vivo o dia inteiro. E eu acabei me desenvolvendo. E hoje, quando estou de férias, sinto falta dessa adrenalina. Deve ser bem gostoso mesmo. E, exatamente, continuando nisso, cada hora você está em uma emissora. Quer dizer, não dá para você escolher. Vou ficar nessa emissora. Nós somos profissionais de comunicação, jornalismo. E temos que pensar que, cada hora, você vai estar em algum lugar mesmo. E tem que aprender a trabalhar em lugares diferentes. Trabalhar em lugares pequenos e lugares grandes. Basicamente, o que requer para um profissional lidar com essas mudanças? Você tem que ter bastante jogo de cintura. Porque, se você vai, por exemplo, quando você está na TV, no Sport TV, numa TV grande, quando você está numa TV grande, na Fox, no Sport TV, você pensa numa matéria, numa viagem, numa produção, você realiza. Porque existe uma estrutura por trás que te ajuda a realizar. Quando você está em uma emissora menor, de um menor poder financeiro, nem tudo que você imagina vai sair como você quer. E você vai ter que improvisar. Porque, se você ficar pensando num mundo que não existe, você não vai conseguir realizar o que é possível. Então, você tem que aprender a se satisfazer com o possível. Na Bandeirantes, eu era o produtor, por exemplo, eu era o produtor, o repórter e o finalizador. Eu tinha que fazer todas as partes de uma reportagem, ter a ideia, desenvolver a pauta. Eu mesmo aprovava, e nisso era bom. Bom e ruim, porque quando eu pensava mal, a coisa saía... E tinha que produzir, tinha que ligar, marcar, eu só não filmava. E depois ia para a edição, eu não botava a mão, mas eu ajudava a editar e finalizava. Era muito cansativo. Ninguém aguenta isso durante muito tempo. Mas, por outro lado, me deu um jogo de cintura, que hoje, eu tendo as facilidades que eu tenho, de uma grande estrutura, eu me desenvolvo muito mais rápido que os outros. Porque eu consigo enxergar onde é que está o defeito na produção, onde é que pode dar o erro lá na frente, porque eu fiz todas as partes, eu era forçado a fazer todas as partes. E mais, eu, na Fox hoje, muitas vezes dispenso, não que não seja boa, mas, por exemplo, a produção, eu gosto de fazer, porque eu sei que vai ficar do jeito que eu quero. Não é o melhor, mas é o jeito que eu gosto de fazer. E muitas vezes, assim, eu me adianto ao meu chefe, meu chefe poucas vezes chega para mim e fala, você vai fazer hoje essa matéria. Eu chego para ele e falo, tem essa matéria, já está marcado, vai ser em tal lugar, é bom para esse jornal e é uma parceria, claro, que ele concorda.